Deixa eu trazer uma história aqui, uma mulher foi presa com drogas e uma arma artesanal, deixa eu trazer essa casa aqui ó, essa mulher lá no bairro das indústrias, mandar um beijo lá pro bairro das indústrias todo, essa mulher foi presa com drogas, isso é uma arma artesanal, é Hugo, isso é um soca, é uma doze soca né, bota a bala dentro, soca, bota a bala dentro, deixa eu trazer aqui, vai. Está aturando ali o bairro das indústrias, a gente fez uma incursão e momento que a cidadã aí, ao visitar a guarnição, correu e foi alcançada pela guarnição né, quando foi alcançada com ela, foi encontrada esse entorpecente e mais um elemento que estava com ela, a gente não conseguiu alcançá-lo e fazendo uma varredura no local foi encontrada essa arma artesanal de calibre doce. Agora o delegado encaminhar aqui, o delegado vai fazer os procedimentos legais e encaminhar ela pra seu devido local. Eita, lá no bairro das indústrias, mandar um beijo, beijo pro bairro das indústrias aí, olha, tá, aquela arma artesanal né, aquela ali é um pedacinho de ferro, aquelas coisas né, aí abre, bota a cápsula de doze dentro e... Isso aí é muita coragem viu, a cápsula de doze explodir, agora quem tem, olha, quem tem a criatividade de fazer uma trem dessa daqui, podia ganhar dinheiro fazendo outras coisas né, eita senhor, olha aí, que triste viu, agora quer apostar o que é que isso aqui não é dela, tá guardando pra alguém, ó, um caminhoneiro...